Beleza então, rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos nessa quarta-feira assistindo aqui essa entrevista do Jamoran durante o Media Day do Grizzlies, onde ele falou sobre como as pessoas estão esquecendo do quão bom o Memphis Grizzlies é. Então, bora que eu vi o menino Moran e já pra adiantar, eu concordo, eu acho que tem muita gente esquecendo do Grizzlies, até eu, quando eu vou pensar aí nos favoritos no Oeste, às vezes eu esqueço de falar do Grizzlies por conta da temporada passada ter sido uma temporada, assim, jogada fora, né? A temporada passada foi um borrão na história do Grizzlies, assim, uma temporada que, se você falar que não existiu, pô, beleza, porque foi uma temporada do Grizzlies que não existiu, não existiu a temporada passada pro Grizzlies, então, isso é verdade, as pessoas estão se esquecendo do Grizzlies e eu, até eu, às vezes, me esqueço do Grizzlies, hein? Mas a gente não pode se esquecer, esse time é muito bom. E com o Jamoran, a cabecinha boa, sem suspensão e saudável, é um candidato no Oeste, é um candidato a final de conferência no Oeste, viu? É um candidato. Você tem noção que ele jogou nove jogos só, temporada passada? A gente teve uma temporada da NBA, onde o Jamoran só jogou nove jogos? Isso é muito louco, é muito louco, é total um ano desperdiçado, mano. É total um ano desperdiçado, que loucura. E eu só me What was it like for you during that inactivity, your mindset, your thoughts, your feelings? Tough, tough. It's my first time having an injury that pretty much sits me out for long term. Obviously, just getting back on the floor with the team and having that injury was tough mentally because it was like I was prepping to, you know, get back out there and, you know, go on that run with my team and then the injury happened and then it's like, yeah, you're done for 6 months. And then after 6 months you still got another 2 before you can actually, you know, get back right to, you know, playing and stuff, so it was tough, something I had to, you know, work on and work with. I had to learn a lot of patience during that time, but it allowed me, you know, during that time I was hurt to watch my teammates during those, you know, last couple games and, you know, seeing a lot of guys getting put in, you know, new roles and, you know, doing well. Kind of messed it up for them because I'm going to hold them to that standard. And, you know, I think that if there's something good that came out of this last season of the Grizzlies, it was the guys that came out there because of the lack of the players, you know, because there was a moment in the season where the Memphis didn't have to put in there for them to play, you know, everybody was machucado. And then, you know, there was a ascension of Diddy Jackson, who, unfortunately, will be out of the beginning of the season because of the disease that he suffered. But, you know, there was a chance, you know, the Mãozinha received a chance, you know, the Scory Pippen Jr. received a chance, you know, this is a guy that I think could have more minutes in this season. So, if there was something good that came out of this last season of Memphis, it was the emergence of these guys and, obviously, the Zach Diddy, right? If not it was this horrible season that the Memphis had, the Zach Diddy would not have been there. And even I have some results in relation to Diddy, I have some questions, some questions, the game that came out of the season, you know, this was the guy who came out of the season, at least in tese, to resolve the position of pivot, right? Resolver, right? A five, so, I think that this was what was going on for the last season of the Grizzlies. But, like, it was a disaster. But, like, it was a disaster. It was a disaster. With the State, with the Memphis prefer not to have taken or Zech Diddy, prefer to have maybe not discovered like the Diddy Jackson, so early it was a disaster. Like, it was a disaster that discovered at the past, with the Memphis would have With the Memphis trocar everything that he had done was on the win for getting a season of the food for a good time. It was a story that he had really had a good time, though, with the Jamoran and not machucating, then the suspension of the game was on. With the support. With the certeza. Mas, tentando olhar para o copo meio cheio, teve essas coisas boas, né? O ano ruim permitiu que esses jovens aparecessem e permitiu que o Memphis tivesse a escolha alta para escolher o Zach Eden, né? Não é só eu, não? Eu acho que é isso que vem com a lei. Eu acho que é isso que vem com a lei, igreja, não? Só me, e você não me ouviu nada muito sobre o ou não. Eu acho que é isso que vem com a lei. É isso que vem com a lei por que precisamos de ser, as os dois novos que são aí no outros lugares. Então, não tem essa pressa de todos os outros tentados, É verdade, cara, as pessoas esqueceram mesmo do Memphis. E, assim, não dá pra criticar também quem esquece do Memphis. Porque, mano, de novo, foi um ano, o ano passado foi um borrão na história do Memphis. Ninguém falou do Memphis temporada passada. Ninguém, ninguém, ninguém. Uma rodinha ali de conversa, ninguém falou. Pô, e o Memphis, hein? Ninguém falou, cara. E pra você ser lembrado, você precisa ser visto. E o Memphis não foi visto temporada passada. Então, não dá nem pra julgar as pessoas que se esquecem do Memphis, que não colocam o Memphis entre os candidatos do Oeste. Não dá pra julgar, mano, porque o time não jogou a temporada passada. O Memphis Grizzlies não existiu temporada passada. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí, você diz, quando eu get knocked down, eu get up. E aí, eu wonder o que é o filosofo daquele que é? É muito mais minha história. Você, obviamente, um under-recruído, você não receberam a lot de amor. Um, sometimes você pode sentir que você fez algo, você não fez algo. E aí, você tem que voltar e trabalhar. Um, e você tem que voltar e ir para o que você quiser. E aí, um, e isso é praticamente eu. E aí, agora eu estou a partidão em minha vida, de ter, tipo, eu tenho um pouco de situações, onde eu tenho sido heldado de jogos e depois que eu estou chegando por um injury. Um, eu praticamente como eu estou sendo mortado. E, sabe, a única coisa que eu sei é levantar e esse é o todo o mensagem.